Música Os deputados admitiram a tramitação do projeto de lei que permite a Secretaria de Estado da Educação receber projetos de engenharia para obras escolares, sem ônus ao Estado. Os documentos poderão ser doados por pessoas físicas e jurídicas. A proposta é do deputado Márcio Machado. A defesa do projeto foi feita pela deputada Paulinha, relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Sendo possível também a doação de projetos pela própria municipalidade para obras do Estado. É um projeto que eu vejo de muito bons olhos. Na prática, senhor presidente, isto já vem ocorrendo. Alguns municípios já têm preparado projetos de engenharia para escolas estaduais por meio dos seus prefeitos. Então ele, na verdade, regula uma situação que permite que o Estado faça uso desses instrumentos. Recebeu o voto favorável o projeto de lei que trata da implementação do programa horta escolar. A meta é mudar hábitos alimentares e conscientizar estudantes da importância da educação ambiental e estimular uma fonte de renda extra. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram o prosseguimento do projeto de lei que exime produtores culturais da obrigação de apresentar certidão negativa de débitos para participar de prêmios propostos pelo governo catarinense. O motivo é que, em caso de pendência, os concorrentes se tornam inabilitados. E isso faria com que muitos não possam participar por conta de pendências adquiridas diante da pandemia do novo coronavírus e que não possibilitou a manutenção e recuperação do setor. O propósito do PL é possibilitar a participação de pessoas físicas e jurídicas que, por conta de dívidas adquiridas em decorrência da pandemia, não conseguem emitir certidões negativas de débito com municípios, Estado e União. Foi feita a devolução do projeto de lei que trata da promoção de praças da Polícia Militar. A intenção é ampliar as oportunidades ao quadro da corporação com a promoção a subtenentes, posto máximo dos praças e que atualmente é limitada a quantidade de vagas. Com a proposta, muitos militares poderão chegar à função como evolução da carreira dentro da PM catarinense.